Música Em atendimento a uma solicitação apresentada pelo vereador Alexandre Escombate, o Departamento de Trânsito da Prefeitura realizou uma série de melhorias na sinalização de solo da vicinal que dá acesso ao aeroporto. O pedido do vereador foi em nome dos moradores e usuários daquele trecho, que reclamam da falta de segurança. O vereador falou à TV Câmara sobre o trabalho realizado. As imagens são do cinegrafista Jonathan Barbosa. Procurado por usuários e moradores das imediações da estrada vicinal Moacir Pinto, de acesso ao aeroporto, preocupados com a falta de sinalização de trânsito no local, o vereador Alexandre Escombate foi até lá, conversou com estes moradores e buscou uma solução junto à Prefeitura. Nesta semana, em atendimento à solicitação do vereador, a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito está refazendo a sinalização e a pintura de solo, trazendo mais segurança aos moradores e também aos usuários da vicinal. Depois de várias reuniões com os moradores, inclusive estivemos junto ao prefeito também, e esse hoje é nosso pedido, está sendo atendido, tanto que a equipe do trânsito já está lá sinalizando aquele local, que é, inclusive, palco de muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais. É um grande número de pessoas, muitas delas que têm chacra lá, vieram até nós, tanto que nós intercedemos junto ao Executivo e junto ao setor de trânsito para que o pedido fosse resolvido. E hoje, esse pedido já está sendo feito, tanto que a equipe está lá sinalizando o seu local e nós cremos que é o mínimo que pode ser feito. A gente tem que oferecer mais segurança às pessoas que passam por lá. Eu queria agradecer o Renan Pontelli, que é o secretário da pasta, e o Célio Oliveira, que é o diretor de trânsito, pelo bom trabalho que estão fazendo em Tupã. Aquela estrada vicinal é muito utilizada por pessoas de arco-íris que vêm para Tupã, pessoas de Tupã que vão para outras cidades, Queiroz, outros municípios. Além disso, os usuários do aeroporto, chácaras que existem ali na região, então precisa, sim, de um trabalho de melhoria na sinalização, no asfalto, para que aquele local tenha mais segurança para todos os usuários. A estreia do Tupã Futebol Clube no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, há cerca de três semanas, teve a entrega de moções da Câmara Municipal a vários ex-atletas. A homenagem foi de iniciativa do presidente da casa, o vereador Walter Moreno Ponhozzi. Reportagem de Tiago Petenucci, com imagem de Jonathan Barbosa. Acompanhe. Durante a estreia do Tupã Futebol Clube, na 2ª Divisão do Campeonato Paulista, ex-atletas que defenderam o tricolor na década de 80, foram homenageados pela Câmara Municipal e pela diretoria da equipe. No intervalo do jogo contra a Santa Cruzense, os ex-atletas foram até o gramado do estádio municipal Alonso Carvalho Braga e, diante da torcida do Tupã Futebol Clube, receberam a moção de congratulações de autoria do presidente da Câmara Municipal. Eu apresentei, então, a moção de parabenização, congratulação a esses jogadores que fizeram história nos anos de 80 e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Então, parabenizar, que Deus abençoe, que eles sejam muito felizes. Jogadores que vieram de fora, de longe, que se reveram aqui após 20 anos, a direção do Tupã Futebol Clube, que está fazendo esse evento muito bonito. Marcelinho Carioca está hoje parabenizando. Então, parabéns, que Deus abençoe e que tenhamos outros times iguais a esse que no década de 80. É até uma honra para mim conhecê-los. Então, foi já estreando com o pé direito com os atletas do passado. Eu espero que nós estreamos também com o pé direito dentro de campo com essa nova equipe do Tupã Futebol Clube. A torcida aplaudiu os ex-jogadores e a emoção tomou conta daqueles que brilharam com a camisa tricolor. Olha, rapaz, é importante demais. porque o Brasil tem a mania de homenagear pessoas que já morreram. E receber uma homenagem dessa aqui é massa gratificante, entendeu? Para voltar a um lugar onde foi o melhor ano da minha carreira foi aqui em Tupã. Deixei de jogar no Operário, deixei de jogar no Futebol Nacional para jogar aqui em Tupã, entendeu? E ter toda essa moçada aí como companheiro é animada. O time era muito unido, por isso fizemos tanto sucesso. Olha, é uma emoção muito forte por ter sido escolhido na gente daquele time, né? Apesar que muitos times também que já passaram por aqui também foram uns times bons. Mas acho que aquele grupo de 80 aí foi o que marcou mesmo aqui na cidade, né? E para a gente que está aqui recebendo, é uma honra, né? Para a gente estar recebendo essa monção e essa homenagem, né? E a gente só tem a agradecer pela iniciativa do Cirção, né? E aqueles também que não puderam estar aqui também, nossos amigos que jogaram, fizeram a história, a época, aqueles também que já nos deixaram, né? Que hoje não fazem mais parte. Então eles também se sintam homenageados também em nome do grupo que esteve aqui representando a eles também, entendeu? A gente só agradece a todos por essa oportunidade, né? É, para mim foi até uma surpresa, né? Eu no começo não estava nem acreditando. E eu gostei demais, minha família adorou, está tudo aqui prestigiando, né? E eu, sei lá, foi uma coisa que eu não contava e gostei. Olha, isso aqui me rejuvenesceu. Eu estou nos meus 81 anos de idade, já está difícil de caminhar corretamente, mas a gente faz aquele esforço e tudo para se sair bem. Então eu quero agradecer vocês aí da Câmara que estão aqui prestigiando também essas homenagens, que foi muito bem até feita pela diretoria do Tupan, que eu quero cumprimentar porque eles têm feito o maior esforço para que Tupan sempre tenha uma equipe pelo menos da altura do futebol e da altura que a torcida exige. Porque Tupan sempre teve equipes excelentes na época dos meus 20 anos, dos meus 18 anos, nessa época, então a torcida de Tupan é exigente. E vocês também, por prestigiarem esta homenagem, que aqui tem gente que está chorando, outro que está morrendo de rir daquilo que se fazia naquela época. E isso é muito bom. Isso rejuvenesce a gente. A estreia do Tupan no Campeonato Paulista teve essas homenagens aí a ex-jogadores, atletas que já vestiram a camisa do Tupan, participaram dessa tradição que o time tem no Campeonato Paulista e que foram homenageados pela Câmara Municipal. Tupan está aí disputando o campeonato, já realizou três partidas, está buscando aí se equilibrar no campeonato que a gente sabe que é difícil, investimento é alto, mas Tupan mantém a tradição de todos os anos participar do campeonato. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupan, para hoje são uma vaga para operador de sala de máquinas, sexo masculino, com ensino médio completo e experiência como operador em caldeira ou em frigorífico. Uma vaga para farmacêutico, ambos os sexos, ensino superior completo em farmácia, com experiência e disponibilidade para viajar. Operador de caixa, ambos os sexos, ensino médio, com experiência e disponibilidade de horário. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Tupan, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das sete e meia até as onze e meia e das treze até as dezessete horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Tupan e para a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. A previsão do tempo para Tupan e região nesta quinta-feira é de sol dentre algumas nuvens de manhã e no decorrer da tarde. À noite, o tempo permanecerá aberto sem condições de chuva. Máxima de 30 com a mínima de 18 graus. Já na cidade de Marília, o sol aparece no decorrer da manhã, mas o céu permanecerá com pequenas formações de nuvens. Chuvas não estão previstas até o momento. Máxima de 31 com a mínima de 16 graus. E para quem vai passar pela região de Presidente Prudente, a previsão não será diferente. O sol se estende em boa parte do dia com pequenas formações de nuvens no decorrer da tarde. O tempo seguirá estável e sem chuva. Máxima de 31 com a mínima de 20 graus. E eu fico por aqui. Amanhã estarei de volta com mais informações sobre o tempo. Espero vocês até lá. E com a previsão do tempo, nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que você acompanha a programação da TV Câmara pela TV Canal 61.3, TV aberta e digital. No canal a cabo é o canal 10 e também pela internet. Você está na TV Câmara de Tupã, nós somos um canal a serviço da população. Até mais. E aí The La Su tip é o primeiro de E aí Legenda Adriana Zanotto